Eu comprei diretamente na China um pebolinho de futebol Aonde? Com certeza eu sou melhor que você Isso, meus, é o que a gente vai ver Esse brinquedo é muito simples, ele tem dois botões que eles controlam essas duas mãos E o objetivo é não deixar a bola entrar aqui E no seu caso, a bola vai entrar rapidinho 3, 2, 1 e valendo Valendo, 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 valendo Você vai tomar, você vai tomar Vai, você vai tomar Isso, vai, vai Vai, vai Toma Com a bola você até ganhou Mas você já jogou com as mil bolas Se eu ganhar, todo mundo vai ter que deixar o like no vídeo Mas se eu ganhar, todo mundo vai ter que se inscrever no canal Então 3, 2, 1 e valendo Não, não Que isso, mas já entrou Mas já entrou Não, não Que isso, não Meu Deus Não, não, velho Tá entrando tudo, não Toma, toma Pelo visto ficou mil a zero Eu acho que todo mundo vai ter que se inscrever no canal